O motorista dessa carreta que acabou pegando fogo, ele teve 80% do corpo queimado, foi levado para uma unidade de saúde, o estado dele de saúde não foi divulgado. Marcelo, isso aconteceu como você falou aí na rodovia, na BR-153, em Itumbiara, ali já na divisa próximo à Minas Gerais, e essa carreta estava indo no sentido Minas para Goiás. O que aconteceu? Uma primeira carreta estava ali, foi tentar fazer uma ultrapassagem na cabeceira da ponte, e aí acabou perdendo o controle ali da direção e se chocou de frente contra outra carreta que estava vindo, carregada de grãos. Foi isso que aconteceu, e aí essa segunda carreta envolvida nesse acidente acabou pegando fogo. O motorista da carreta que provocou o acidente, ele teve ferimentos leves. Já o motorista da carreta que pegou fogo, dessa segunda carreta envolvida nesse acidente, foi esse sim que teve aí um pouquinho mais de 80% do corpo queimado, e que a gente deseja uma boa recuperação, que é uma situação bastante difícil, né? Ainda mais para a família receber uma notícia dessa no fim de ano, né, Marcelo? E aí foi esse acidente que aconteceu, que acabou congestionando aí por mais de duas horas ali a região, nos dois sentidos, porque imagina, a carreta acabou ficando atravessada ali na pista, e o congestionamento foi de 10 quilômetros. Vamos ouvir o que é que diz o Major Fernando Jardim, do Corpo de Bombeiros. Um dos caminhões foi realizar uma ultrapassagem, segundo um das testemunhas, estava com uma velocidade um pouco excessiva, e perdeu o controle e chocou-se com outro frontalmente aqui na capisteira da ponte. Ainda estava com bastante chama, nós fizemos todo o combate, resguardando, logicamente, a segurança do local e a extinção do incêndio, e aí o atendimento da vítima. Agora ele está em atendimento no hospital, teve cerca de 70% a 80% do corpo queimado, vários ferimentos, mas aparentemente consciente. E tomara que se recupere, né, Marcelo? Agora um outro detalhe aí também que pode ter provocado o acidente, e que serve de alerta para quem vai pegar a estrada nesse fim de ano, é a chuva, né? A pista molhada pode ter contribuído para esse acidente, por isso que é preciso bastante atenção, até porque as rodovias aqui do estado têm bastante veículos pesados, né, trafegando, principalmente nessa época do ano também. Então bastante atenção aí durante a chuva para que um acidente não aconteça. Marcelo.